Eu prefiro ser cego Sou burro, não nego Só quero sossego Nos braços da minha bebê Mas quem fala a verdade Não merece castigo Até quando eu preciso De resistir, mano Essa boca aqui do fuzil Tua cintura tão quadril Foi de beleza Te puxo e abri Você tem um fogo na saia E ama minha bebê Mano, desse jeito é melhor parar Juro com Deus, não tô mais a preta Mano, não faz isso Nem compromisso Já fiz pedido E ama minha bebê Minha mana pedido, Luigi, você já ganhou Eu tirei tua sala E você ainda me durou Você não anda nada Um banheiro, nada Um momento, nada Sou fiel a minha bebê Essa boca tem um fuzil Tua cintura tão quadril E você ainda me durou E você ainda me durou E você ainda me durou Eu, mano, desse jeito é melhor parar Para, 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 para Juro com Deus, não tô mais a cantar Mano, não faz isso Tenho compromisso Já fiz pedido Já fiz pedido E ama minha bebê Mano, desse jeito é melhor parar Juro com Deus, não tô mais a cantar Mano, não faz isso Não faz isso Não faz isso Não faz isso Eu amo minha bebê Eu amo minha bebê Tchau 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 Obrigado.